Teve noites, cara, que eu chorei, cara. Eu chorei, assim, sabe? Falei, cara, não tá dando certo esse negócio, cara. E depois, quando teve um resultado, que foi um resultado alto, cara. Foi em três dias eu faturei setecentão. Setecentos reais, cara. Falei, pá, foi uma pancada. Quando eu vi que lá, cara, eu falei, cara, antes era utopia, assim, sabe? Pra mim, aí tá começando a ser realidade pra mim. Cara, em três dias eu faturei mais do que a metade do meu salário, cara. Eu falei, nossa, cara, aí eu chorei, só que eu chorei de emoção, cara. Falei, cara, velho, não tava acreditando. Muita felicidade, cara, não tava acreditando que era verdade. Fala, pessoal, tudo na paz, lifestyle de sucesso, mais um vídeo aqui pro canal. Bom, eu tô com um convidado muito bacana aqui no meu canal hoje. Pra você que me acompanha, já quero pedir pra que você se inscreva aqui embaixo, tá? Ative o sininho das notificações aqui em cima, pra que você não perca mais nenhum vídeo que eu postar aqui. Bom, hoje eu tô trazendo um cara que eu conheci um tempo atrás aqui pela internet. Esse cara é tão humilde, o cara é tão bacana que eu chamei ele pelo direct do Insta. Falei... Cara, vamos conversar mais no pastor WhatsApp, pra que a gente possa trocar mais ideias sobre esse negócio online, como que funciona realmente. E o nome desse cara é Diogo Mitsuda. Um cara que tá tendo muito resultado aí no mundo dos negócios online. E eu venho falar com ele aqui hoje, tô gravando uma live aqui com ele. E vou pedir pra que ele se apresente aí pra você, pra que ele conte um pouquinho da trajetória dele até aqui. Vai lá, Diogão. E aí, beleza? Tudo bom? É um prazer estar com você também, cara. É um prazer estar conversando com você, que realmente a gente veio conversar pelo Instagram lá, né? Pelo chat. E realmente, assim, eu gostaria muito de compartilhar isso com a sua audiência, com a minha audiência também, dos resultados que muitas pessoas acabam buscando pela internet, trabalhar em casa, né? Muitas pessoas acompanham você, me acompanham e veem pela internet e às vezes não acreditam que isso é real, né? Às vezes. E isso é real mesmo, né? E eu gostaria de dizer pra vocês que sim, esteja acompanhando nós nesse bate-papo aí, que a gente vai falar muita coisa sobre marketing digital, empreendedorismo, e marketing de afiliados nesse bate-papo bem super bacana. Show, show. Que bom, que bom, Diogo. Então, pessoal, como vocês já viram aí, o Diogo é um cara super bacana, uma pessoa super do bem e que largou aí o mercado tradicional, largou aí o trabalho que ele realizava com carteira assinada pra trabalhar 100% pela internet. E é isso que eu prego aqui no meu canal. Que você também é capaz de realizar um bom trabalho, tendo liberdade de tempo, espaço e dinheiro totalmente online, de qualquer parte do mundo, da sua casa, enfim, só com um computador com conexão à internet. Então, Diogão, eu quero saber de você, como que foi aí o início da sua trajetória, cara, dentro do mundo do negócio online, né? Como que você iniciou, se você começou com e-commerce, se você já começou de cara com produto digital. Enfim, quero saber de você, conta um pouquinho mais pra gente aí. Tá. Muitos sabem que esse mercado tradicional é de trabalho, né? Eu acho que eu comecei também a trabalhar nesse mercado tradicional de ser empregado, começar a pegar ônibus, né? Acordar bem cedinho. E a minha vida também foi normal como de todo mundo, né? Eu comecei a buscar rendas extras, né? Na internet, eu já trabalhava com o mercado livre. E eu comecei a trabalhar com isso, primeira coisa, com o mercado livre, vendas online, né? E eu comecei a descobrir mais sobre o mundo online. Que aí depois eu fui descobrir o marketing digital. Só que antigamente, né? Eu tava trabalhando, então assim, eu tinha pouco tempo pra poder estar estudando sobre tudo isso. Mas aí eu comecei a buscar mais conhecimento, comecei a assistir alguns vídeos no YouTube. E acabei encontrando o mundo do marketing digital, né? E eu gostei bastante e acabei cada dia mais buscando conhecimento. E até que hoje eu estou aqui junto com vocês aí, né? A gente tá batendo esse bate-papo aí, né, William? Conversando mais sobre marketing digital, que é um negócio que eu amo, né? Não sei se muitos me acompanham, alguns podem ver aqui atrás aqui, tem muito livro aí de direito aí. Eu sou bacharel em direito, né? Pô, eu abri mão de uma carreira aí de ser advogado, né? Tá trabalhando numa empresa aí que tava crescendo muito, né? E eu amei esse mercado aí de marketing digital. E eu vi com essa liberdade que proporcionava essa liberdade, essa liberdade financeira, geográfica, temporal. E é isso que eu busquei nesse mercado de marketing digital. Cara, que bacana, que bacana escutar aí um pouco da tua história. E eu tô trazendo o Diogo aqui no meu canal simplesmente pra que você aí do outro lado possa notar que é possível. E a gente gosta de trazer esse tipo de pessoa aqui, gosta de trazer esse tipo de conteúdo diferente pra você porque a gente gosta de mostrar resultado realmente. Então, muitas pessoas acham que não é possível você trabalhar 100% pela internet. Mas saiba que é possível e justamente por isso que eu trouxe o Diogo aqui pra trazer aí os resultados dele pela internet. Mostrar pra você que também é possível você criar um negócio do zero, mesmo sem saber absolutamente nada que é realmente possível. E você pode viver exclusivamente disso, tá? Muitas pessoas ainda têm medo desse negócio de internet, né? Tem muito medo assim de, poxa, isso aqui é golpe, é pirâmide, cara. Tipo, cara, eu dou risada às vezes, cara. Porque realmente, assim, vem muita pilantragem de muita gente aí na internet, né? Falando assim, cara, isso é pirâmide. Alguns eram realmente pirâmide. Só que o problema dessas má pessoas aí que trouxe pra nós, né? Seria referente a comparar o marketing digital como pirâmide, né? Esse que é o grande problema. E muitas pessoas queimaram, né? Essa parte dos negócios online. E às vezes as pessoas têm medo. E realmente, eu tive muito medo no começo, cara. Quando eu comecei, eu falei, cara, velho, será que esse negócio vai dar certo mesmo, né? E aí eu fui buscando conteúdos na internet. Eu fui buscando lá, poxa, deixa eu ver o que é esse negócio de marketing digital, marketing de afiliados, né? Empreendedorismo digital. Aí eu fui, busquei, né? E eu percebi uma coisa assim, eu comecei a pegar alguns canais e eu vi que as pessoas buscavam conteúdo de qualidade, porém eles tinham sempre um ponto em comum. E todas essas pessoas que tiveram resultados, que têm resultados até hoje, eles tinham esse ponto em comum. E esse ponto em comum é que eles faziam o treinamento, cara. Eu vi, assim, cara, esses caras aí, eles fazem esses treinamentos aí e eu acho que é isso aí que tá dando certo. Claro que eu tinha meus receios. Pô, será que isso deve dar certo mesmo, cara? Mas eu falei, cara, eu vou arriscar. Por quê? Tem dois lados positivos disso tudo. A primeira, cara, se eu arriscar, se eu não arriscar, minha vida não vai mudar nunca, né? Então eu vou ter que arriscar. E o segundo, uma coisa que eu comprei o curso, né? Que seria a garantia. A garantia de 30 dias que ele deu. Porque se eu comprasse e não desse certo pra mim, me casar, eu não gostei desse curso. Eu pedi reembolso. Falei assim, ah, cara, eu vou pedir reembolso, qualquer coisa, né? Eu comprei e não é que tá... Eu comecei, claro, comecei a estudar, coloquei em prática tudo e não é que tá começando... E começou a dar, certo? Tudo que eu tava estudando lá, falei, cara, daí caiu comissão. A minha primeira comissão que eu consegui foi em 27 dias, cara. Nossa, quando caiu a primeira venda, cara, a gente tava conversando por agora, assim, né? Antes de começar a live aí, cara, a gente nunca esquece a nossa primeira venda, cara. Nunca. Eu até hoje lembro como foi a minha primeira venda. Eu olhei assim, cara, falei, nossa, no começo foi muito difícil, cara. Eu comecei a estudar, não tinha resultados, né? Eu comecei a ficar, às vezes até mesmo, durante madrugadas, estudando e colocando em prática. Teve noites, cara, que eu chorei, cara. Eu chorei, assim, sabe? Falei, cara, não tá dando certo esse negócio, cara. E depois, quando teve um resultado, que foi um resultado alto, cara, foi em três dias eu faturei setecentão. Setecentos reais, cara. Foi uma pancada. Quando eu vi que lá, cara, eu falei, cara, antes era utopia, assim, sabe pra mim? Aí tá começando a ser realidade pra mim. Cara, em três dias eu faturei mais do que a metade do meu salário, cara. Falei, nossa, cara. Aí eu chorei, só que eu chorei de emoção, cara. Falei, cara, velho, não tava acreditando. Muita felicidade, cara. Não tava acreditando que era verdade. Aí depois, cara, foi vindo assim, sabe? É tudo uma cascata, assim, né? Tudo vem vindo com tudo, assim. Você vai colocando em prática e vai vindo os resultados, cara. E é por isso que eu falo pra sempre o pessoal que vem me procurar. Dio, qual que é a melhor dica que você dá pra nós? Eu falo, cara, velho, treinamento. Faz treinamento, coloca em prática, né? E tenha foco, persistência, resiliência, cara. Porque a resiliência é o momento que você cai e consegue levantar quando você erra. Aí é a capacidade de você se levantar diante das dificuldades. E essa questão de seguir um método, seguir um passo a passo, já virou até que um clichê, né? Porque todo mundo que trabalha nesse mundo do marketing digital, o negócio digital, né? O pessoal sempre fala isso. Você tem que seguir um método, você tem que seguir um passo a passo, fazer um treinamento pra aprender e aplicar o que você aprendeu. Mas é realmente isso, não foge disso. A gente continua passando esse tipo de conhecimento, continua passando pra você que é preciso você fazer. Antes, claro, se você não tiver condições, siga a gente aqui no Instagram, enfim, siga a gente aqui nas redes sociais, no YouTube aqui também, no canal do Diogo que eu vou deixar aqui na descrição depois. Enfim, acompanha aqui a gente nas mídias, porque a gente sempre tá postando muito conteúdo bacana pra você que quer aprender a criar um negócio online, pra você que quer ter liberdade de tempo, espaço e dinheiro e que quer pegar aí os primeiros passos aí pra criar o seu negócio online. Mas, claro, sem um treinamento você não vai pra lugar nenhum, né, Diogo? Exatamente, exatamente, igual você falou, cara, primeiro tem que começar a buscar conhecimento. Se você não tem condição, assim, você que está nos assistindo, primeiro, tem gente que procura e está desempregado, sabe? Eu entendo essa parte realmente, é muito difícil um pai de família estar desempregado e não ter condições de comprar o curso. Se a pessoa não tem nem condições de comprar alimento pra sua família, quem dera, né, um curso. Então, é igual o William falou, esteja acompanhando nós no canal, acompanha o William no canal dele, acompanha eu no canal. Até teve pessoas que, eu dei uma dica no meu canal e essa pessoa colocou em prática e ele veio falar comigo no WhatsApp, Diogo, Diogo, olha aqui, cara, eu consegui ter o resultado, eu fiz minha primeira venda seguindo os seus passos, cara. Você deu uma dica lá no canal, cara, deu certo pra mim. Cara, eu fiquei muito assim, sabe, lisonjeado, porque foi uma dica simples, que eu, e realmente foi verdadeira, que eu falei, ó, você coloca isso, 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 que você vai conseguir fazer a sua primeira venda. E a pessoa foi lá e fez, realmente, vendeu, cara. Então, assim, não tem, é, não tem coisa que pague algo que você está fazendo pela pessoa. Então, você que está nos assistindo, esteja nos acompanhando no nosso canal no YouTube. Eu venho trazendo no meu canal bastante conteúdo de qualidade. O William também sempre traz pra vocês, pra que vocês possam começar a andar. Aí, futuramente, se vocês tiverem condições de comprar algum curso, compre, porque eu falo que é essencial vocês terem esse conhecimento como profissional. Até estava conversando com o William mesmo, falei com você, né, William, eu falei assim, que se todo mundo quiser ser um profissional na área, tem que fazer algum algo pra poder obter o conhecimento prático pra você colocar no seu negócio. Por exemplo, um médico ou um advogado. Eles começam a fazer uma graduação pra eles começarem a colocar em prática, pra eles virarem médico ou advogado. Então, marketing digital não é diferente. Você vai ter que também colocar em prática esses estudos e, assim, colocar em prática tudo o que você está estudando, pra você virar um futuro profissional do marketing digital. Exato, exato. É isso aí, Diogão, é isso aí, cara. E, assim, pessoal, pra quem me conhece, pra quem, enfim, meus amigos que me seguem aqui no canal, que são inscritos aqui do canal, o pessoal que me acompanha e sabe da minha trajetória, sabe que eu iniciei com e-commerce, sabe que eu conheci o mundo dos negócios online em 2015. Eu comecei com e-commerce e, só pra vocês terem uma base, o meu e-commerce faturou bem, faturou bem e, enfim, eu entrei de cabeça nesse negócio porque eu vi que, eu tive a visão de que realmente o negócio poderia dar certo, que eu poderia realmente viver só daquilo e, hoje em dia, quem toca o negócio, quem toca o e-commerce são os meus dois irmãos. Mas, enfim, é algo que, se você tiver uma visão, se você tiver vontade de trabalhar, se você buscar um método, um passo a passo, você vai ter resultado, não tem como. Não tem como, você vai ter resultado. Então, assim, sem mais delongas, pra você que tá me acompanhando aqui, pra você que tá vendo esse vídeo, eu já quero pedir logo pra que o Diogo mostre os resultados dele, enfim, nesse último mês, só pra você ter uma noção de que o negócio funciona mesmo e que é real o que a gente tá falando. Diogão, se você, enfim, se for possível, mostra aí pra galera que tá assistindo a gente aí os teus resultados aí no último mês, enfim, como que tá andando esse negócio. Sim, sim. Olha, nesse mês foi um mês, assim, que eu digo anormal, né? Porque o mês de fevereiro, normalmente, o pessoal fala que tem muito feriado, tem poucos dias, que foi até dia 28, né, em fevereiro. Porém, o marketing digital foi muito diferente. É uma coisa, assim, meio anormal, né? Digamos, até tá falando pra você, William, que hoje, acho que caiu duas vendas, uma de 270 e poucos, outra de 230 e poucos, então, assim, arredondando, deu uns quentão hoje, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado que eu consegui até hoje aqui, foi de fevereiro e até hoje também. Vou mostrar aqui, tá? Eu tava pesquisando aqui no tablet, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Vamos ver se vai dar pra ver aqui, né? Tá meio do lado contrário, mas, ó, é 3 mil, é 106,48, e tem 71 dólares e 83. Pra vocês verem, eu vou fazer aqui, ó, fazer o seguinte, ó, vou até dar uma atualizada aqui, ó. A gente tá mostrando na hora aqui, pessoal, não tem segredo, a gente tá mostrando na hora pra você. Não é print, não é print não, tá, galera? Esse daqui realmente é o resultado que eu tenho aqui. Então, esses 71 dólares e 83 que eu tenho aqui, não sei de onde vem, na verdade, pode ter sido da Europa, pode ter sido dos Estados Unidos, são brasileiros comprando lá fora. Então, calculando, eu fiz aqui 71 dólares e 83, dá em torno de 236, 206, 236 reais. Juntando todos esses resultados, que é 3 mil, 106,48, mais 71 e 83 dólares, vai dar 3 mil, 342 e 48 reais. Cara, olha, faz pouco tempo que eu comecei a trabalhar com marketing digital. Eu já tô tirando mais do que o dobro do que eu tirava na empresa, cara. Então, assim, em dois meses, como que patrão daria aumento constante em dois meses pra você? Eu não conheço, cara. Não conheço. É impressionante, né, cara? Os ganhos, assim, muita gente, a gente vai voltar a falar sobre isso, que o negócio é 100% honesto. Pra quem não conhece o mercado de afiliados, você trabalha com produtos digitais, tá? Tem as plataformas Eduz, Hotmart e Monetize. Essa plataforma ali que o Diogo mostrou o resultado dele ali, desse último mês, é da Hotmart, enfim, uma das plataformas mais renomadas no mundo. E é algo 100% honesto e que você pode começar agora mesmo aí da sua casa. Então, o que você pode recomendar pra essa galera aqui, que tá começando, pra esse pai de família, ou pra esse jovem, enfim, que não tem o seu emprego definido, ou que tá infeliz no emprego atual, qual o método que você fez e o que você indica pra essa pessoa que quer iniciar o seu negócio online? Sim. Eu falo assim, a primeira coisa, eu entendo totalmente essas pessoas que estão desanimadas com o emprego. Cara, tinha dias que eu pegava ônibus, seis horas da manhã, ia trabalhar desmotivado, né? Você não é valorizado onde você está. Já fui demitido, na verdade, duas vezes na minha vida, fui demitido duas vezes, na terceira vez eu fiquei em aviso prévio, só que eu consegui converter essa parte aí, me mantiveram na empresa. Cara, eu sei como que é a situação, você ter uma crise financeira na vida. E você tem que ter determinação, você tem que saber que você tem que mudar de vida. Você mudando o seu mindset, né? Mudando esse pensamento, e falar assim, poxa, eu vou mudar de vida. Depois, você pode estar buscando os conhecimentos, é igual a gente falou aqui, pela internet, no nosso canal, que o William vai deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar também aqui no meu canal, também na descrição, o canal dele, pra vocês estarem adquirindo conhecimento. Depois, quando vocês começarem a ter resultados, ou se vocês conseguirem juntar um dinheiro, vocês adquiriram um treinamento. Isso é essencial, pessoal. Não tem como fugir dessa parte. pra quem que tá começando, pra quem que não tem nenhum conhecimento. Eu era bacharel em Direito, e essa área de marketing digital, cara, era totalmente diferente dos trabalhos que eu tava fazendo. Então, poxa, eu tinha que aprender do zero. E eu comecei a falar, cara, eu vou comprar esse treinamento, e, no caso, posso falar o nome aqui do treinamento, William? Pode falar, pode falar, com certeza. É o Fórmula Negócio Online. O treinamento que eu fiz, foi esse aí, que, no caso, eu comecei a estudar do zero, ele ensina do zero mesmo, passo a passo, um clique a clique mesmo, ele vai mostrando pra você, praticamente ele pega você na mão, e vai te ensinando como você pode construir a sua plataforma online. Aí você acaba construindo toda essa plataforma, e acaba tendo resultados. E atenção, pra vocês, pessoal, você tem que fazer o estudo e também a prática. Não adianta você pegar e falar assim, ah, vou estudar, e depois esperar que os resultados venham. Não, você tem que colocar em prática. Estuda, coloca em prática. Estuda e coloca em prática. Esse é o segredo. E eu fiz isso. Se vocês querem ter esses resultados aqui de 3 mil reais e poucos, e pra mais ainda, tem gente faturando muito mais, cara. Exato, a gente tá só no início. No marketing de afiliado. Tá só no início aí. Cara. E pode faturar muito mais, que nem ele disse. Exatamente, cara. Eu tô começando. Eu sou um bebê no marketing digital. E tem gente aí que tá, há alguns anos, já tá faturando milhares, assim, sabe? E esse mercado tá em ascensão no Brasil. Se você quiser, então, eu e o William vamos deixar na descrição dos nossos vídeos o link do treinamento que a gente fez, que é o Fórmula Negócio Online. Se vocês quiserem estar fazendo também, se vocês estiverem com essa garra de querer mudar de vida igual nós estamos querendo, clica no link abaixo na descrição e assim você vai poder saber mais sobre esse treinamento. Exato, exato. Olha, é isso que o Diogo falou. É isso que o Diogo falou. Quem quer, não arruma desculpas. Foi difícil pra mim, foi difícil pro Diogo, foi difícil pra todo mundo que começou. lembrando também que aqueles que falam assim, ah, não sei se eu quero comprar. Galera, vai ter também o termo, o prazo de garantia. Se você, por alguma coisa que você decida, ah, não gostei desse curso e tal, você vai ter o direito de reembolso. Você vai ter 30 dias de garantia. Então, assim, o que custa você começar a trabalhar? Então, se você tá com medo, essa garantia foi feita pra você e você pode começar a estudar e colocar em prática. E se futuramente, que eu acho que dificilmente você vai pedir reembolso, você pode pedir reembolso futuramente. Então, assim, o seu dinheiro tá garantido por você. Você não vai perder esse dinheiro. Então, esse é o toque importante que muita gente pensa que vai gastar o dinheiro e não vai ter nunca mais esse dinheiro de volta se casa quiser pedir o reembolso. Esse é um toque legal também. É isso. Essa é a sacada que a gente deixa nesse vídeo aqui. E eu agradeço muito a presença do Diogo aqui nessa live, nesse vídeo, que é um conteúdo muito bacana que a gente vem trazendo pra você. Beleza, Diogo? Um forte abraço pra você, cara. Te agradeço demais pela sua humildade, pela sua parceria em estar gravando esse conteúdo aí pra minha audiência, cara. Cara, eu que agradeço pelo convite que você foi feito. Eu gosto muito de fazer essas lives porque as pessoas veem que nós somos pessoas comuns, né? E eu agradeço a você também pela sua audiência também. Esteja nos acompanhando nos nossos canais que vocês possam também tomar essa decisão de mudar de vida. Show, 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 cara. Tô muito feliz. E, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus. E mão na massa. Se você quer, você faz, não arrende desculpa. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.